Papai! Papai, eu te amo Você me ama? Não filho, não fala isso pra ele não Eu te amo Ele não te ama, meu amor Eu te amo, meu pai Meu amor também te ama Ele não te ama, filho Ele não faz nada pra você Ele não faz nada pra você, filho Ele não te ama Eu te amo, filho Tira A boca, mamãe Silêncio Silêncio Respeito, não é? Olha o cocô mágico Olha o cocô mágico Sim É o cocô mágico Passa por subir um pau Sim Cocô Mágico Vou E aí h